O advogado do ex-ministro Geddel Vieira Lima quer confirmar a informação sobre a operação para, com isso, anulá-la. Eles entendem que se a informação se deu de forma anônima, não pode ter uma informação anônima que resulte num flagrante de um ministro de Estado e um deputado federal com 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Olha que loucura, olha a lógica jurídica, acadêmica das figuras. Parabéns, cavaleiros. Vocês são maravilhosos. Agora, para melar essa tentativa do advogado, a Band News FM conseguiu aqui, já temos aqui a comprovação de como é que se deu a denúncia do flagrante, que levou ao flagrante de Geddel Vieira Lima numa gravação exclusiva, pode soltar aí para todo o Brasil. Polícia Federal, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia. Ah, pois não. Que denúncia, minha senhora? É que há um apartamento aí em Salvador que funciona como se fosse um banco. O Banco do Brasil, o Banco Central, tem muito dinheiro lá dentro. Mas qual é o problema, minha senhora, de dinheiro dentro de um apartamento? Todo mundo guarda dinheiro dentro do seu próprio apartamento? Não, não. São 50 milhões. 51 milhões. Tudo em nota de 50 real e de 100 real. Eu não vi, mas a moça que faz a faxina aqui em casa é a mesma que faz a faxina nesse apartamento. Tem um molho de dinheiro, tudo amontoado. Pois não, a senhora pode dar o endereço para nós? É o apartamento daquele gorduchinho, que parece um porquinho, que é ministro do Temer. Então a gente vai verificar. Então você está bom. Muito obrigado. Hasta logo. Pronto. Está aí. Qual é o crime nessa denúncia? Vamos supor que a denúncia tenha sido anônima. Eu acho essa voz aí parece da minha mãe. Um pouco rouca a Dona Mercedes, é que eu acho que ligou. O sotaque é um pouco dela. Estava gripado. Mas vamos supor que o vizinho foi ao banheiro tomar um banho pela janela do banheiro, olhou a chegada de uma mala, duas, três malas de dinheiro. Aí ligou para a polícia, não quer se indispor e disse, olha, eu estou vendo aqui uma mala de dinheiro com mais de 10 milhões de reais no apartamento do ministro e do deputado. Aí a lógica dos advogados, do Instituto de Defesa das Prerrogativas, do seu quê, blá, 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 é a seguinte, mela a denúncia. Mas por que vai melar a denúncia? Não está lá o dinheiro? Não está lá o ministro? Não está lá o deputado? Isso não é um escândalo? Não, mas aí não atendeu ao princípio da denúncia? Ah, para com isso, minha gente. Eu quero saber o seguinte, se não tiver bala na agulha, não contrata essas figuras maravilhosas do direito brasileiro. Se não contratar as figuras maravilhosas do direito brasileiro, vai tomar cacete no lombo até enjoar, vai puxar cadeia bonita, em prisão comum, sem home theater. E eu quero saber o que fizeram esses ilustres cavalheiros, enquanto a realidade prisional e processual do Brasil não incomodava clientes tão endinheirados. E vá saber qual é a origem do dinheiro que pagam os honorários, hein, minha gente? Vamos lá. Tchau.